Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunveste. JFLL11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em quem ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Atingimos a nossa meta de 10 mil inscritos, na verdade já chegamos a 11, então vamos lá, rumo aos 12, 15, 20 mil, 50 mil. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, além de apoiar o canal, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram aqui com o canal. Nós temos um grande objetivo que é tirar uma certificação CEA. Eu já iniciei os estudos aí para essa certificação e vamos ver se até o final do ano eu consigo tirar essa certificação. Essa certificação é cara, mas caso eu consiga passar na certificação, a gente passa a ser um profissional do mercado e eu posso inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal. Amunvest.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso membro, né? Aí membro pede, geralmente eu atendo bem mais rápido. Então ele falou assim, ó, faz um remake desse vídeo, Amun. Colocaram os contratos no relatório agora. Então ele quer sobre o JFLL, foi a pedido dele e a gente vai fazer. O Adevan fez uma doação de R$2,00 no sticker. Ele falou, ó, Olá, mais uma vez, Amun. Gosto muito das suas análises, meus parabéns. Estou de olho em alguns Viagros, mas por enquanto ainda não me posicionei porque todos estão caros. Fico no aguardo. Então, trouxe o comentário dele só em razão da doação. Obrigado pela doação. Saibam que vocês ajudam demais o canal. Temos dois canais secundários, a Mudicas e a Mufiagro. A Mufiagro, durante essa semana, eu vou ficar aqui em questão de agradecimento, mas já saibam. Mesmo o canal ainda não tendo monetizado, batemos os mil inscritos, mas precisamos chegar aos 4 mil horas de visualização lá. Eu não vou mais trazer vídeos de Fiagro aqui no canal Amunvest, tá? Se vocês quiserem saber sobre Fiagro, a partir de agora, os vídeos somente sairão lá no canal AmunFiagro, tá bom? Então, não mais vai ter vídeo aqui. Quando tiver aquele ranqueamento lá, não mais vai aparecer aqui, tá bom? Espero que entendo aí. E obrigado a todos vocês que fizeram o canal chegar a mil inscritos lá. Muito obrigado mesmo. Agora, eu vou continuar pedindo pelo canal AmunDicas. Precisamos chegar a mil inscritos lá também. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo e é um fundo de um segmento que tem poucos fundos ainda no mercado, pelo menos nesse sentido. Existem muitos outros setor residencial, mas é setor residencial para desenvolvimento ou para venda, sabe? Esse residencial para aluguel é novo. O fundo, atualmente, que eu saiba de cabeça, tem três ou quatro fundos imobiliários desse setor, mas está começando a surgir de outras gestoras também. Então, olha lá. O fundo, ele é de tijolo residencial para aluguel. Ele foi lançado em janeiro de 2021, fundo de base 100. Genial é a gestora, que é a antiga Brasil Plural, mandato renda. Tem uma liquidez baixa de apenas 200 mil por dia. Contudo, quando se fala em liquidez, o que eu estou tentando trazer para vocês, veja se a liquidez para o seu perfil de investimento. Se você é aquela pessoa que investe de 10 em 10 mil, de 20 em 20 mil, uma liquidez dessa não vai ser bom para você. Por quê? Ora, se você investe de 10 em 10 mil, de 20 em 20 mil, daqui a pouco você vai ter um patrimônio aí que chega a um valor muito alto. Mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. E, além do mais, quando se fala em liquidez, eu prefiro olhar para o patrimônio que a pessoa possui. Vamos fazer umas contas aqui. Se você tem um patrimônio de 400 mil reais e você pretende ter ali pelo menos 20 ativos, ora, você vai ter mais ou menos 20 mil reais por ativo. E aí, poxa, 20 mil reais num ativo, essa liquidez é suficiente para atender. Então, eu gosto de olhar para liquidez, mas em razão do patrimônio da pessoa. Quem tem um patrimônio muito grande, a liquidez é muito importante. Quem tem um patrimônio pequeno, ela influencia, mas não é nada fora de outro mundo, não. O que eu quero te dizer é que, se você for montar posição nesse fundo aí, pequenas posições de 100 em 100, de 200 em 200, de 200 em 500, essa liquidez é suficiente para você montar a entrada ou saída do fundo. Os usuários do site dão nota 3 de 5, não faz parte do IFIX, e ele conta ali com 1 milhão e 500 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com grande desconto, é um PVP de 0,67. Isso significa 33% de desconto. Então, é um fundo que tem um patrimônio pequeno frente ao mercado nosso, né? Ele tem um patrimônio de 150 milhões e o mercado está aceitando pagar 100 milhões. Então, note, é um fundo de base 100, a cota hoje vale 100 reais e 31, e o mercado está aceitando pagar ali 67 reais. Tendo junho como referência, é um fundo ali que passou de 4.200, quase 4.300 cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações do fundo. Atualmente, 67. Está orbitando bem próximo das mínimas do fundo, 64. Máxima de 87. Então, vamos traçar aqui uma linha dos 100 reais. Não tem, né? Então, eu vou passar um pouquinho acima aqui. E aí, o que a gente observa? Como ele veio ao mercado, num momento de uma certa dificuldade do mercado, na época do seu lançamento, o fundo ficou orbitando ali 92, 93 reais, chegando próximos aos 98 aqui. Depois ficou ali lateralizado a 96. Entre março e maio, o mercado como um todo começou a cair. Esse fundo não foi diferente. Ele despenca, né? Mais ou menos em maio. Aí ele cai para patamares mais ou menos de 70 e poucos reais. Fica nessa faixa de valor, mas até o final do ano, novembro, foi um momento bem problemático para os fundos imobiliários. A gente vê uma queda bem considerável nesse fundo aqui. Atingindo ali próximos aos 66 reais. Algo em torno de 67, 68 reais. O fundo dá uma, assim, uma expectativa de aumento, né? Ele se recupera. E aí ele orbita durante um período aqui. A média que ele orbitou aqui foi a parte de baixo, né? De 72 reais, mas tendo atingido alguns picos de 78 reais. Mas, novamente, ele vem no movimento de queda. E agora ele está orbitando essa faixa de mais ou menos 66 reais. Foi a mínima que ele atingiu, 64. E agora está orbitando aí 67 na data que eu gravo esse vídeo. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, ele está conseguindo manter entregas estáveis, tá? Ele está entregando pouco acima ali de 60 centavos. E as entregas vêm se mantendo estáveis. O último anúncio, em julho, foi de 62 centavos. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Então, vamos lá. Estava entregando ali totalmente estabilizado, 62 centavos. Provavelmente, final de semestre, ele fez uma entrega um pouquinho maior, de 64. E agora, nesse mês, 29 de sete, para pagar no dia 12 de agosto, anunciou novamente 62 centavos. A gente observa o seguinte. Como a cota, como os rendimentos estão estabilizados, mas a cota vem caindo, a gente vê um aumento no dividend yield. Então, o dividend yield que antes estava na casa de 0,80, atualmente está mais ou menos 0,86, 0,92, 0,93. O que, para mim, no fundo de tijolo, é um yield muito bom, tá? Um yield excelente. Esse fundo vem com 11,07 de yield acumulado. Eu sempre gosto de dar destaque, por quê? 11,07 é se você tiver comprado nesses patamares mais baratos. Para quem está com esse fundo na base 100, esse yield é de 0,62. Então, tem que saber a base que você adquiriu o fundo. Virando a página aqui, a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, alguns com posição bem agressiva. O HGRU detém 16% das cotas do fundo, o RBRF com mais 11%, o HGCR com mais 6,66, o HGFF com mais 3,33. Então, só aqui, 10, 20, com 37%, mais ou menos, 40, 42, mais ou menos 44% do fundo está na mão de institucionais. Entre 40% e 50% está na mão de institucionais. Isso é um ponto positivo, que alguns institucionais montaram posição, mas é um ponto de observação com esse domínio de alguns institucionais no fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente observa o seguinte. É um fundo que, por enquanto, ele tem um patrimônio pequeno. A ABL dele, o que ele pode locar, ele tem quase 6 mil metros quadrados de ABL. Ele tem apenas dois imóveis, por enquanto. A taxa de ocupação está em 75%. Ele tem uma inadimplência que chega a ser negativa, não está tendo inadimplência nele. Ele hoje tem 40 centavos acumulados. Interessante. Aqui ele está conseguindo fazer uma pequena reserva. E aqui ele vem falar sobre os destaques do portfólio deles. Então, olha só. É portfólio de imóveis residenciais para locação. Esse questão residencial para locação. Eu acho, eu espero, que seja um dos principais setores do nosso segmento de fundos imobiliários. Eu espero que esse setor cresça muito. Aí ele fala, localizado em regiões de alta demanda em São Paulo, com o público AAA. Então, os outros dois fundos imobiliários desse segmento que eu conheço, que é o APTO e o Lug11, lá são de... Assim, o APTO não tem como ter certeza absoluta, mas o Lug11, ele é de padrão médio, tá? Não é de altíssimo padrão, não. O fundo tem dois ativos, ó. Ele é multifamily, com foco em longstray. Basicamente, assim, ó. Tipo, é como se fosse um resort de luxo. Tem tudo lá dentro desses imóveis dele. É um trem de alto padrão. A gente vai ver um pouco disso lá dentro do relatório gerencial. Eles se colocam como um dos principais players nesse sistema de multifamily aí. Segundo eles, é um negócio com barreira de entrada elevada, ou seja, não é qualquer player que vai conseguir se posicionar e montar um ativo com essas qualidades. Eles têm renda mínima garantida, ó. Mecanismo de subordinação de renda até janeiro de 2023. O que o fundo recebe 6,5 em uma base mensal sobre a cota de base 100. Pipeline robusto para futuras aquisições de forma a consolidar o crescimento do fundo. Então, se precisar, se o mercado estiver propício, segundo eles, eles conseguem aí fazer novos aportes aí e crescer o portfólio. Aqui a gente vai ver a parte do gestor. O relatório deles é muito completo. Tem muitas, muitas informações mesmo. Ele fala que no fechamento de semestre, o fundo distribuiu 95% do seu resultado. Então, poderia até ter distribuído um pouco a mais se eles quisessem. No mês de junho, vimos um avanço importante na questão de vacinação. A taxa de ocupação do portfólio permaneceu no patamar estável com cerca de 75% em junho contra 76% em maio. Aí aqui ele vai falar os seus dois imóveis que ele tem. Ele tem esse V House Faria Lima e ele tem esse V0699. Aí ele fala sobre o tipo de imóvel que ele possui, tá? Dentro lá, os apartamentos, né? Ele tem de 36 metros quadrados, 89 metros quadrados, 119, 156, 265. Então, eles têm imóveis de todos os patamares aí, ó. Também tem imóveis de 64 metros quadrados, ou seja, tem de todos os tamanhos. O portfólio continua com bom desempenho nas unidades de maior metragem. E a JFL segue realizando esforço para aumentar a ocupação nas unidades de menor metragem. Desde março de 2021, iniciou-se um projeto para estabelecer novos processos de marketing, criando fluxos, implementando, e aqui ficou na próxima página. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 1,15% aí. E durante os dois primeiros anos, a contada da transníncia do fundo, o consultor imobiliário não irá cobrar a taxa de 0,85%. Então, acredito eu que esse fundo atualmente seja cobrando algo só de 0,30%. Acredito eu. Como que funcionam as receitas do fundo? Então, em junho, o fundo receitou 1 milhão de receita imobiliária, mais receita financeira, que é dinheiro parado em caixa, 18 mil, totalizando 1,32 milhão. As despesas do fundo foram de 43 mil, e aí sobra como resultado 989. Ele teve como resultado 989 e distribuiu 960. Então, ele poderia distribuir 66, distribuiu 64. Então, vamos calcular aqui agora o que essas despesas estão representando frente às receitas. Vamos lá. 43 vezes 100 dividido por 1,032. Então, ele está representando 4,16%, bem abaixo dos 15, que seria o limite que eu acho aceitável. Então, olha só. Se a gente observar bem, dos dois imóveis que ele tem, praticamente a maior parte do portfólio foi alocada nesse Verhouse e Faria Lima. E esse V0699 tem um percentual bem menor. Então, assim, o valor de investimento investiu 127 milhões no Verhouse e no V069 apenas 11,11 milhões. E aí é o patrimônio do fundo de 139 milhões. Ou seja, hoje já houve uma pequena valorização do portfólio. A gente nota que os ativos hoje já valem 147 milhões. Ele tem mais 3,3 milhões parado em caixa. E a gente observa que o fundo não possui alavancagem, totalizando aí o patrimônio de 150 milhões. Aqui a gente vê o preço por metro quadrado das suas unidades. E esse de azul é o Verhouse. Esse de azulzinho mais claro aqui é o V0699 e aí o preço médio do portfólio. O que a gente consegue observar é que já houve sim uma melhora frente a fevereiro desse ano. A gente vê que está a melhora aqui. Teve uma alta em todos os segmentos. Mas que o fundo que ele investiu um percentual menor ele consegue ter um preço médio por metro quadrado dos seus imóveis maior do que o fundo que ele tem um maior percentual aí. E aí a média que também vem se levando. Antes era mais ou menos 200 reais por metro quadrado e agora ele tem alcançado algo sei lá em torno de 210 algo mais ou menos nesse sentido. A taxa de ocupação também. Aí acontece o contrário. O Verhouse ele tem uma taxa de ocupação alta de 72%. O V069 ele está com a taxa baixa de 53%. Isso em março de 2021. e a gente vê principalmente esse menorzinho dele o V0699 numa evolução boa da sua taxa de ocupação. Hoje tanto o Verhouse Faria Lima quanto o V0699 os dois estão na faixa de ocupação de 70 e poucos por cento o que traz para o portfólio agora a média de 75%. Se a gente observar lá em março estava em 70%. Ou seja tudo isso aqui gente na minha opinião apesar de toda crise crise de problema financeiro ainda mais para algo de altíssimo padrão a gente vê uma melhora na economia na minha opinião e isso também tem a ver com as questões pandêmicas e tal eu vejo uma melhora acredito que tem tudo para futuramente melhorar ainda mais essas taxas de ocupação com isso melhora a receita pode ser que também consiga uma melhora nos valores cobrados por metro quadrado enfim vejo boas perspectivas para esse fundo aqui a gente vê o seguinte a imensa maioria dos seus inquilinos são pessoas físicas diretamente 64% mas eles tem clientes ali 36% de clientes corporativos às vezes essas grandes corporações alugam ali para sua cúpula da empresa e tal às vezes a pessoa vai passar ali uma temporada de 6 meses 3 meses 1 ano então tem corporações que também alugam esses imóveis esse é o percentual do Verhaus Faria Lima o V0699 também nesse mesmo padrão 70% pessoa física 30% corporativo e o portfólio como um todo 64% pessoa física e 36% corporativo como eu disse você vai observar o seguinte ainda mais aluguel de imóvel para moradia a gente vê que os contratos não são tão longos então ali vencimento dos seus contratos nesse terceiro trimestre de 2022 está vencendo 6% e mais 13% vai vencer mais outro percentual aqui então a gente vê que os vencimentos são curtos e aqui não tem nem como ficar com expectativa e com medo e tal um ponto interessante é que ainda assim ele tem um bom percentual de contratos vencendo somente no ano de 2024 se a gente pensar bem aqui 30% 50% e poucos 60% então esses contratos feitos provavelmente foram feitos pelo prazo de 2 anos então a boa parte dos contratos tem um bom prazo de vencimento e isso no V House faria nenhuma no V099 são percentuais um pouco menores mas não é nada alarmante porque realmente costuma ter uma rotatividade em imóveis residenciais para aluguel aqui dá para você ter uma noção do estilo dos imóveis então eles tem car working lá eles tem questão de enxoval pet friendly lugar para bike café da manhã é como se fosse um resort de luxo olha a piscina interna deles quadra de tênis tem arrumação tem lavanderia central academia é outro padrão tá bom é altíssimo padrão os imóveis então aqui ele fala o que que já está incluído e o que que é pay per use entre aspas pagou pagou e você tem direito a usar tá então até serviço de contratação de dog walk você vai pegar alguém para ficar caminhando com seu cachorrinho se você quiser pagar mais por massagem toalha de piscina espaço gomê esse aqui está incluso no aluguel tem tv para assinatura wi-fi água arrumação diária faxina enxoval café da manhã IPTU você consegue pegar as bikes para usar lá serviços de manutenção estacionamento mobília piscina sauna isso aqui já está incluso esses outros você paga é gente temos que ter temos que ter dinheiro né ou vida hein então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito desse desse fundo imobiliário são somente essas informações o relatório tem muito mais informações para vocês verem a respeito eu sugiro que se for algo que te agrada que você aprofunde mais os seus estudos a respeito por enquanto eu não tenho fundos desse segmento mas me agradou muito não é a primeira vez que eu falo desse fundo aqui é algo que eu gostei bastante dos números apresentados tem algo ainda a maturar a evoluir mas eu já vejo com bons olhos na minha humilde opinião por favor vá lá nos nossos canais secundários se inscreva nos canais para continuar crescendo e ajude nos chegar a mil inscritos para monetizar vou reforçar e lembrar a MUFIAGRO a partir de agora vídeos sobre FIAGRO só vão ser postados no canal a MUFIAGRO não vão mais estar aqui no nosso canal nesse vídeo deixa o like comenta e compartilha e me diga você o que você achou desse fundo imobiliário você já tem ele no seu portfólio você acha que é uma opção de mercado aí com certeza futuramente é mais um setor que eu pretendo ter no meu portfólio por enquanto eu ainda não tenho esse setor mas eu quero incluir esse setor no meu portfólio eu espero que tenha bastante fundos aí no setor para que a gente possa fazer boas escolhas mas por enquanto decidi não me posicionar mas eu considero esse fundo aqui muito bom e os resultados deles são muito bons tem que esperar acabar entre aspas naquela RMG e ver como que o fundo vai se comportar depois disso então por favor compartilhe o vídeo ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a 15 mil inscritos 50 mil inscritos será que a gente vai chegar a gente merece torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia tem outros planos aí mas o plano inicial é 10 centavos por dia se quiser nos ajudar a tirar a certificação CER ou se você quiser fazer uma doação diretamente para a carteira do canal para a gente fazer investimentos aí na prática doe aí para o canal o Pix do canal amuinveste arroba gmail.com Gladstone França está aí o vídeo que você pediu espero que tenha agregado tenha ajudado de alguma forma tenha esclarecido algo e o Adevan aí obrigado pela doação do Super Stick obrigado de coração eu vou ficando por aqui vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tenha um bom dia uma boa tarde wiii artlessio Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined